Bem pessoal, hoje eu vou falar aqui uma coisa interessante, não sei se já passou essa ideia na cabeça de vocês, mas eu vou falar uma experiência que eu tive, não com essa moto, mas com a Abrois, com toda moto que eu tenho, eu tenho cuidado, o que foi que aconteceu? A Abrois, como é uma moto mais simples, aí não fiquei assim muito encucado não, como diz a história, mas eu vou perguntar aqui a vocês, vocês já pararam para pensar, principalmente quem tiver a moto dessa, CB Twist, no caso, com ABS, quando furar o pneu e que tiver um pouco meio longe, até você chegar na concessionária e você tem que fazer a força desse pneu em qualquer borracharia que vocês encontraram aí pelo meio da estrada? Pois bem, pense nessa ideia, porque eu vou falar de uma experiência horrível que eu tive no passado. A minha Abrois furou o pneu e aí eu levei para a borracharia, só que enquanto que eu estou lá na borracharia, não sei como foi, como me distraí, quando eu fui ver, já era tarde. Vou mostrar aqui para vocês o negócio na roda. Nesse caso aqui da roda, é o seguinte, se você, se acontecer, digamos assim, na estrada, vinha acontecer um caso com uma Abrois, o carinha, na hora de trocar o pneu, ele colocou aqui uma chave aqui, né, e puxou assim, quando eu fui ver, assim, aparentemente na hora não, mas quando eu fui ver em casa assim, direita onde ele tirou a roda, lá na minha Abrois ficou marcada aqui, o lugar ralado, onde ele botou a chave, né. Então, veja só, uma, essa moto aqui, como é com a ABS, se chegar a furar o pneu, no caso, é, a pessoa tem que ter, no caso, muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo, né, porque, veja só, se a pessoa não tiver cuidado, e a pessoa, na hora que for trocar o pneu, botar isso aqui, ó, essa roda aqui é de alumínio, ó, então imagina, essa roda de alumínio, ainda pintada na cor laranja, e aí a pessoa vem com aquelas chaves aqui, sem proteger nada, né, aí fica isso aqui tudo ralado, ó, então, vocês cuidarem com isso aí. Outra coisa, é, também interessante é o seguinte, é, no manual, né, no caso, ele manda, é, o seguinte, se caso acontecer, você quiser remover aqui a roda, ele recomenda que você estaciona a motocicleta em um local plano e firme, é, cubra o lado direito da roda, que é esse aqui, ó, dianteiro, e o calíper do freio, né, com, no caso, é, um pano, né, então, veja só, por que isso? Por que, se a pessoa pegar e não tiver cuidado, vai acontecer o quê? Vai ficar a roda, né, toda, é, cheia de marcazinha aqui, ó, ó, então, você manda a pessoa cobrir, né, proteger, no caso, né, a sua roda, né, Então, o que acontece? Depois, ele diz, ele aconselha que você remova os parafusos de fixação, né, que são esses parafusos aqui, ó, imagina, pra você tirar isso, né, e aí, o que é que acontece? É, outra coisa que o manual fala, pra ter cuidado, é o seguinte, você, é, apoia o conjunto do calíper do freio, para que não fique pendurado pela mangueira, né, para não forçar a mangueira do freio, então, qual é a conclusão que eu leio no manual sobre, é, isso aqui, pessoal? Então, não é igual a bronze, você já vai chegando aqui, arrancando a roda, eu fiquei pensando, né, se a roda de uma bronze, que é a moto mais simples, o cara, na hora de trocar o pneu, ralou a roda toda, imagine a moto assim, então, se caso acontecer, eu acho que é preferível, no caso, que vocês andem com ela, se você não tiver jeito mesmo, mas se tiver, que vocês andem com ela aí, até a concessionária, né, mais próxima aí, ou no caso, que você seja uma borracharia decente, né, que a pessoa tenha cuidado, né, e experiência, então, essa parte aqui, eu nem tinha ainda atentado para o olhar direito, aí hoje que eu estava tentando para o olhar direito, ou seja, às vezes, até não é culpa nem do borrachego, né, às vezes, ele nem sabe disso aí, ele só ia colocar isso aqui, aí, a roda, digamos assim, para fazer o conceito do pneu, e aí, ó, acaba, é, digamos assim, danificando alguma coisa, ou pior ainda, né, digamos, é, você vem com sua moto, de repente, você bate em algum buraco aí na estrada, e acaba amassando aqui a roda, aí você vai no lugar para consertar, acaba piorando tudo isso aí. Então, é, uma coisa que eu estava aqui pensando, então, melhor mesmo, é a pessoa não fazer como eu, né, como no meu caso, eu dei, é, essa distração, que está colocando a minha moto lá, para o cara fazer a força do pneu, e aí, não fiquei olhando direito aqui, fiquei lá conversando com outras pessoas, quando eu peguei a moto, já estava pronta, né, mas essa aqui não pode acontecer isso, né, então, essa aqui, vocês levando para, digamos assim, fazer um reparo aí no pneu, qualquer coisa parecida, é bom vocês ficarem atentos, né, o antubar, o borracheiro, né, como é que ele está tirando isso aqui, porque senão, pode acontecer algum estrada, e aí, mais tarde, é, as consequências, foi a mesma que eu tive, né, apenas lamentar, porque depois que ralava, fazia o que mais, né, ficaria com a roda toda fria, ralada. Então, essa moto aqui, um pouquinho, achei um pouquinho complicado essa parte daí, né, se você pegar um borracheiro assim, que, digamos assim, inexperiente, né, e sem cuidado nenhum, aí você vai para consertar um pneu e acaba tomando prejuízo em outra coisa, né. E aí, vocês façam o seguinte, vocês colocam aí no comentário aí a respeito disso aí, se alguém de vocês já teve algum probleminha assim, parecido com esse daí, e se foi fácil na hora que vocês levaram lá, digamos assim, em um borracheiro, para ajudar aqui vocês para trocar o pneu aí, e deixe aí nos comentários. Então, essa é a dica que eu dou, assim, nesse vídeo, é isso aí, fica atento, se acontecer alguma coisa, não precisa mexer nas rodas, então, vocês ficarem atentos a quem estiver fazendo serviço, que pode ser uma pessoa que não tem experiência, nem cuidado, e acabar danificando as rodas que são feitas de alumínio. Então, quem estiver entrando no canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, e dá o gostei aí no vídeo, pessoal, e faça seus comentários aí. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, e ativar aí o sininho para receber novas notificações.